E o galerinha do youtube, tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou aqui dando uma receitinha fácil e básica. E essa receitinha, qualquer criança pode fazer uma receitinha fácil e gostosa, não leva ao fogo, nem ao forno, e só leva ao micro-ondas. E se você quiser, se você quiser, se você quiser, se você quiser, escreva aqui no comentário, deixa a cima de like, se você está chegando a gente para a queda, inscreva-se e ativa o sininho das notificações para não perder nada. E lembrando, é um bolo de caneca e para quem não tiver, ó, e é uma caneca normal, então vem comigo. E agora eu vou colocar na xícara um ovo e três colheres de sopa de ovo. Feito isso, a gente vai adicionar quatro colheres de sopa de leite, três colheres de sopa de açúcar, três colheres de sopa de achocolatado em pó. Mexa bem até incorporar todos os ingredientes. Logo após, adicione quatro colheres de sopa de farinha de trigo. Mexa bem todos os ingredientes até chegar a essa consistência. É só levar ao micro-ondas por apenas três minutinhos. Então, depois de três minutinhos no micro-ondas, né, a nossa belezinha ainda ficou pronta. Dá para a gente enfeitar também, enfeitar. Podem pôr o que vocês quiserem. Morango, uva, chocolate em pó, doce de leite, leite condensado, açúcar e etc. No meu caso, eu vou pôr chocolate em pó. Eu vou pôr um pouquinho só. Só em cima mesmo. E agora, nossa belezinha, gente, está pronta. Vamos comer? Ai, está quente. Então, melhor, vamos pegar aqui. E isso para você que não conseguiu acompanhar a receita. É, a receita todinha vai estar aqui embaixo na descrição. E, ó, já que você viu esse vídeo, você pode ver outro. Então, clique na botinha aqui e vai lá para o meu canal ver outro vídeo que é super legal. Então, tchau.